Olá meus caros, tudo bem? Há poucos minutos atrás eu postei essas moedas dentro desta caixinha aqui, eu acredito que seja um porta joias, ou sei lá, até mesmo uma caixa de charuto, alguma coisa assim, enfim, olha um baluzinho pra mim. E eu comentei que eram moedas imperiais, na verdade estão misturadas, imperiais, imperiais, e algumas da república, a partir de 1889, e essas aqui, ó, são as imperiais, algumas moedas muito legais, bem conservadas mesmo, essa daqui, ó, 1887, olha a pátina dessa moeda, que show, eu tenho até que fazer o teste aqui pra ver se essa peça é culpa do níquel mesmo, que eu tô ficando meio em dúvida, olha essa aqui, ó, 1889, em 89 tivemos moedas, 1889, tivemos moedas imperiais, e moedas republicanas, olha essa aqui, 100 réis, 870 e 878, 100 réis, não, 200 réis, perdão, 878, algumas 100 réis, todas imperiais, 878, e todas bem conservadas, muito bem conservadas, olha só a pátina dessa moeda aqui, que legal, ó, avermelhada, será que é culpa do níquel? Tem aqui uma, um desgaste aqui no réis, mas olha que pátina legal, interessante, avermelhada, e essas aqui são as republicanas, a partir de 1889, essas aqui já estão bem desgastadas mesmo, beleza, meus caros? Senhor Mauro, quero agradecer aqui de coração pela sua observação, viu? Muito obrigado mesmo, eu passo despercebido, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima!